O artista plástico Jair Jaquimonde Olha eu vou estar no programa Café com Cultura Esse é um projeto que está dentro do programa da prefeitura, do prefeito Daniel Meida, de valorizar o patrimônio não só material, mas imaterial também de incentivar e exaltar os nossos artistas e esse projeto foi pensado exatamente como uma forma de preservar a memória dos grandes criadores da nossa terra. Isso no teatro na música, nas artes clássicas na dança, na literatura. Então nós estaremos nesses episódios de 10, 12 até 15 minutos a participação nesse primeiro momento de Rosvaldo Cordeiro Davi Assayag e como a cultura é fundamental para a vida de todos nós o programa Café com Cultura do Conselho de Cultura e da Manaus Cult. E vocês vão conhecer um pouco da minha trajetória musical no Café com Cultura da Prefeitura de Manaus. E aí